Irmãos e Irmãs Irmãos e Irmãos e Irmãos Irmãos e Irmãos e Irmãos e Irmãos Irmãos e 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 Irm plenamente da vitória de Jesus, então ela é aquela que tem a plenitude da ressurreição no final da sua vida, assunta aos céus em corpo e alma, sem conhecer a corrupção, é o que a igreja celebra. Maria é o membro mais excelente da igreja, criatura como nós, humana como nós, mas agraciada com este privilégio da Imaculada Conceição em vista dos méritos de Jesus e sempre acolhedora da vontade de Deus em sua vida, porque a sua liberdade não lhe foi tirada, mas ela teve uma grande coerência, mas que coerência é esta? A coerência de uma vida como a nossa, Maria foi uma mulher simples, vivendo em Nazaré, na Galileia, cuidando da casa, cuidando da família. Maria teve que observar, desde o início, todas as vicissitudes da vida do Cristo com suas preocupações, lembremos-nos de quando da anunciação, a resposta que ela dá ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus. E assim ela se colocou como serva, uma postura de humildade. Então vejam que a liturgia de hoje está nos propondo, celebrarmos a glorificação, a exaltação da humildade. Parece até uma contradição. É aquela que é serva humilde, é essa que é glorificada. Depois de uma vida vivida também na sombra, na escuridão, não foi tudo claro para Maria. Ela tinha que guardar e meditar no seu coração os acontecimentos da vida de Jesus. Ela ouviu também de Simeão aquela palavra, uma espada traspassará a tua alma, porque esse menino vai ser sinal de contradição. Ela experimentou isso na fuga para o Egito, na vida dura em Nazaré. Imagina na perda de Jesus no templo, imagina os sobressaltos da vida de Maria. Isso foi expresso, inclusive, no diálogo dela com Jesus, quando o encontra três dias depois no templo. Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Então, isso mostra a expressão do seu cuidado e do seu não conhecimento de tudo o que estava para acontecer. Quando Jesus, na sua vida pública, arrebata as multidões e mal tem tempo para comer e dormir, vão dizer a Maria que ele enlouqueceu. E os parentes vão levando a mãe para encontrar-se com ele. Maria vai, ela vai estar de pé diante do Cristo que morre na cruz. E ali recebe, então, a incumbência de ser a mãe dos discípulos missionários de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E ela estará junto com a igreja nascente, aguardando o grande dom do alto, o Espírito Santo, em oração. Então, aquela que foi totalmente vinculada à vida do Cristo, que não viveu para si, ela, então, participa da glória do seu filho. Isto aqui na nossa igreja está sendo plasticamente representado nos mosaicos que são colocados lá no fundo da igreja. O primeiro, o da Imaculada Conceição, chama a atenção exatamente dessa preparação da Virgem Maria para essa missão. Ela é redimida, como todos nós somos redimidos. Ela é redimida de uma forma toda especial, por antecipação, né, preservada do pecado. Então, o primeiro mosaico representou a Imaculada Conceição. São os quatro dogmas marianos. O segundo mosaico, a sua virgindade perpétua. Então, Maria que concebe o Filho de Deus sem o concurso humano. Então, ali está Maria ajoelhada, o Espírito representado pela pomba e aqueles raios, né, mostrando que ela é totalmente assumida por Deus. A sua virgindade não é um simples fato biológico, é uma consagração da existência. Ela é imersa no mistério de Cristo e da igreja. Ela vai se tornar a mãe do Filho de Deus, mas também a mãe dos discípulos missionários, a mãe da igreja. Então, a maternidade divina se estende à maternidade dos discípulos. O terceiro mosaico exatamente retrata essa maternidade divina, que é a razão de todos os outros privilégios da Virgem Maria. E no último, que está em preparação, é para colocar justamente a nossa contemplação, exatamente o que estamos celebrando hoje, a assunção da Virgem Maria, a sua glorificação. Então, esses quatro dogmas marianos resumem essa vida toda de Deus. Então, aquela que foi toda de Deus, não podia também conhecer a corrupção. E assim como Cristo ressuscita ao terceiro dia e leva consigo a nossa humanidade glorificada, também a Virgem Maria, por graça de Deus, pode fazer isso, pode fazer isso. E é isso que nós estamos celebrando. Mas como ela é criatura, Cristo é humano, mas é divino, é Deus que se fez homem, mas ela é pura criatura. Então, para nós, é uma notícia excelente, porque significa aquilo que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos ver também santos e imaculados junto dEle. Eu estou falando, é claro, e só é possível falar assim, numa linguagem que nós chamamos de antropomórfica. É como se Deus arranjasse um lugar, tem um lugar junto da Trindade para Maria. Estou usando uma metáfora espacial, lugar. Há um espaço para a Virgem Maria inteira, em corpo e alma, junto da Trindade. E Deus quer um espaço para todos nós. Na eternidade, meus irmãos, nós não vamos ficar sem nos reconhecer, sem reconhecer todos aqueles que já partiram e aqueles com os quais caminhamos. Porque a assunção da Virgem Maria é uma valorização da nossa corporeidade. Não é só a alma de Maria que é elevada e que contempla a Deus. Ela é assunto em corpo e alma, na totalidade do seu ser. Significa uma grande valorização da história, daquilo que nós fazemos. Nós que temos fé, temos o olhar no céu, mas nós temos os pés na terra. E Deus não despreza aquilo que nós vivemos na história. Ao contrário do que alguns pensadores colocaram como suspeita de que nós, que temos fé, fôssemos pessoas alienadas, distantes da realidade. Não, não somos. Porque aquilo que nós vivemos no tempo é matéria para a ressurreição. Maria foi assunto em corpo e alma. O corpo não foi desprezado, como o do Cristo não foi desprezado. Nada, meus irmãos, do que nós fizermos de bem nesse mundo, por menor que seja, será perdido, será esquecido. Mas é matéria da ressurreição. Faz parte da totalidade do nosso ser, daquilo que será recuperado e que vai viver junto de Deus para sempre, glorificado. Então nós não desprezamos a história, não desprezamos as conquistas feitas aqui neste mundo. Nós não somos pessoas que cuidamos só do espírito e desprezamos a matéria. Nós somos uma totalidade, nós somos uma unidade, corpo e alma. Por isso, nos empenhamos na nossa transformação pessoal e na transformação social deste mundo. Porque isso faz parte do reino de Deus, que começa aqui e será pleno junto do Pai. Então a glorificação da Virgem Maria nos enche a todos de alegria e de esperança. Ela é aquela que vence o mal pelo poder do Cristo, como a primeira leitura evocou no livro do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu, a arca da aliança e uma mulher revestida de sol. Quer dizer, uma mulher cheia de brilho, cheia da graça de Deus, a lua debaixo dos seus pés, uma certa temporalidade. Essa mulher é figura da igreja, do novo povo de Deus, mas do membro mais eminente da igreja, que é a Virgem Maria. Por isso, essa leitura entrou na liturgia, nesse dia de hoje, na Assunção, porque é fácil aplicá-la à Virgem Maria. Essa mulher vai dar à luz e tem o dragão, que é a figura do mal, que quer devorar o filho da mulher. Mas ele é arrebatado para junto de Deus, uma alusão justamente ao mistério pascal, à ressurreição e à ascensão do Senhor. E a mulher, por sua vez, é protegida num lugar, no deserto, num lugar certo, agora com a Virgem Maria, que também é glorificada junto de Deus. E o evangelho escolhido é este da visitação. Maria, que foi agraciada por Deus, não se tornou uma pessoa ensimesmada, não se tornou uma pessoa vaidosa, mas ela se dirige apressadamente para servir a sua prima Isabel. Estamos vendo, então, aqui a glorificação da serva. E nós temos aqui um pequeno Pentecostes, porque Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, cheia do Espírito Santo, a criança pula no seu ventre e ela, com um grande grito, diz Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. O que nós dizemos todos os dias na oração da ave Maria, que é bíblica, não é a primeira parte, a saudação do anjo, a segunda são as palavras de Isabel a Maria. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela fala isso inspirada pelo Espírito Santo. Mãe de Deus, rogai por nós, não é assim que nós rezamos? Santa Maria, mãe de Deus, mãe do meu Senhor. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. E aí ela dá razão, porque Maria é bem-aventurada. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ontem, na missa da vigília, nós acentuávamos esse aspecto. Era o evangelho de ontem, não é? Que era outro, né? Essa bem-aventurança da acolhida da palavra. Aqui, o elogio de Isabel é exatamente esse. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E aí vem essa resposta maravilhosa de Maria, que expressa o seu sentimento e que expressa a maneira de Deus agir conosco. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria pode dizer isso também por ocasião da compreensão da sua maternidade divina, da encarnação. Maria pode dizer isso também na cruz, ali aos pés da cruz, quando ela recebe esse mandato de ser a mãe da igreja. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Fez na sua Imaculada Conceição, fez na sua Virgindade Perpétua, fez na sua Maternidade Divina, fez na entrega da sua Maternidade da Igreja. Maria fez quando ela, com os apóstolos, ali acolhe o Espírito Santo, o grande dom do Cristo ressuscitado. Então ele fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria pode dizer isso especialmente nesse dia de hoje em que celebramos a sua Assunção. O Poderoso fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeito, portanto nos alcança. E aí mostra como Deus age, age conosco, age com a humanidade. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. É assim que Deus age, não por castigo, mas Deus não entra na vida de ninguém à força. Ele diz, os autossuficientes, os orgulhosos, os soberbos, os vaidosos, não tem espaço para Deus entrar. Então ele não entra, mas os humildes, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como prometeram nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então o cântico profético da Virgem Maria é o cântico justamente de que nós temos os pés na terra, mas o olhar no céu. É isso que a vida religiosa faz na igreja. É um dom profético. Pessoas que se consagram a Deus numa vida comunitária, abraçando o despojamento da pobreza, da obediência e da castidade por amor ao reino de Deus, são um sinal daquilo que é o definitivo, com os pés na terra, servindo como Maria que foi servir a Isabel, mas com o olhar nos céus. Aqueles que não têm o olhar no céu, essas pessoas é que se tornam alienadas, é o contrário. Porque quem não acredita nessa eternidade feliz, fica desesperado, entre aspas, para aproveitar ao máximo essa vida. Então o que faz a pessoa que não tem o olhar na eternidade? Eu tenho que aproveitar todas as oportunidades para ser feliz. Então se precisar de pisar nos outros, eu piso. Eu tenho que aproveitar e esgotar a criação. Então abusa dos recursos da natureza, esgota a natureza, destrói o mundo, não está pensando nas gerações futuras. Passa por cima de qualquer um, porque o seu objetivo é ser feliz, só aqui, porque só tem essa perspectiva. Mas olhando para a assunção da Virgem Maria, nós que temos fé e a vida religiosa dá testemunho disso, nós então contemplamos aquilo que é o definitivo, sem desprezar o que está no presente. Consagramos o mundo presente a Deus. Que Deus abençoe a todas as pessoas da vida consagrada e religiosa, para que continue sendo na igreja este sinal profético, daquilo que é definitivo, através do seu testemunho de uma vida doada na caridade, a exemplo da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.